Aquela é a Jack Justice, não é? Ela era famosona. A gente é, você tomando uma coça, é? Aí foi por isso que você parou, né? Tá fazendo o que aqui? Eu tenho uma surpresa pra você. É o seu filho. O pai dele morreu. A Jack não consegue tomar conta dele. Ela é uma lutadora. É uma lutadurazinha de merda, né? Porque eu não quero lutar. Eu tô feliz. Tá feliz limpando privada? Qual é esse o seu objetivo de vida? Somos estranhos agora. Mas você só tem a mim. O que é isso? Luta clandestina. Aqui não tem juiz nem regra. Olha, aqui é firmeza. Olha só quem é. Diretamente do UFC, Jack Justice. Você quer lutar ou quer fugir? Eu sei que você gosta de fugir. Eles viram o que você fez. Tô te oferecendo uma segunda chance. Você vai aceitar? É, eu vou aceitar. Sabe quem é ela? Devia saber. A técnica dela é ruim. Eu tenho cinco meninas mais fortes, rápidas e jovens. Desculpa, mas ainda não saquei. Você era a Jack Justice? Ainda sou. É, mas ela ainda leva jeito. Bem-vinda de volta. Uma vez na vida, mulher, cuida das suas coisas. Você vai fazer o que você sempre faz. Adiar por causa de outra pessoa. Você tá com medo? Eu também senti medo. E às vezes eu ainda sinto. Essa é a sua chance. De mostrar pra todo mundo a verdadeira Jack Justice. vai ser um por lá. Vamos! Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto